O Acesso está de volta, papel e caneta na mão para anotar o que de melhor rola na nossa região com o roteiro Acesso. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, Jundiaí cediu uma mostra de dança com apresentações de diversas coreografias. Quem quiser conferir é só correr até o Teatro Politeama, que fica na rua Barão de Jundiaí, número 176. E para quem já tem compromisso hoje à noite, amanhã, às 5 horas da tarde, tem um segundo dia de apresentações. A entrada é de graça. Quem anima o fim de semana em salto é a banda Regueira. Neste domingo, às 2 horas da tarde, o grupo se apresenta no Jardim Tropical do Complexo Turístico da Cachoeira. Todo mundo pode participar e o melhor é tudo de graça. E às 4 horas da tarde tem a apresentação do Circo Amarilo em Sorocaba. O espetáculo é para todos os públicos e ninguém paga nada. A Trupe do Circo se apresenta no Parque dos Espanhóis, que fica na rua Campos Salles, na Vila Cis. E outra oportunidade imperdível em Sorocaba. Os concertos de maio da Orquestra Sinfônica da cidade terão a participação especial do violoncelista norte-americano Lars Hoffs. E neste domingo tem a apresentação às 7 horas da noite na Sala Fundec, que fica na rua Brigadeiro Tobias, 73, no centro da cidade. Os ingressos remanescentes serão distribuídos uma hora antes do espetáculo. Não dá para perder. E o acesso tem um recado importante para você, mulher. Amiga, essa dica que eu vou dar agora é para você que está em casa querendo mudar o visual. Faça como milhares de mulheres e experimente a nova coloração mini kit corintensa de Garnier. Eu garanto que você vai se surpreender. Todo esse sucesso é porque corintensa, além de uma cor espetacular, proporciona um brilho incrível. E a duração? A cor dura que é uma beleza, porque sua fórmula é pró-fixação e ainda é enriquecida com óleos de flores que deixam o cabelo hidratado. Corintensa tem cobertura perfeita e uniforme e cobre totalmente os fios brancos. Escolha uma das 28 nuances a que mais combina com você. E a aplicação é super fácil, com uma textura creme que não escorre. Tudo isso sabe por quanto? Apenas R$ 7,99. Só isso! Faça como milhares de mulheres. Troque seu mini kit por cor intensa. Máximo brilho, excelente cobertura, ótima fixação e mini preço. E a gente volta a falar com a Natália Terziane. Natália, nessa sua carreira você já recebeu vários prêmios, é isso? Já, já recebi. Recebi três prêmios significativos para mim. O primeiro foi no Retratando o Rio Sorocaba, que foi aqui na cidade mesmo. E eram várias categorias. Poesia, fotografia e música. Eu não lembro se tinha mais uma. E eu fiquei em terceiro lugar. Era para você compor uma música que homenageasse o Rio da nossa cidade. E eu fiquei em terceiro lugar. Eu tinha acho que 15, 15 anos, 16 anos. É, mais ou menos. E depois eu recebi um troféu da Academia Sorocabana de Letras pela poesia Quem Sou Eu Sem Música, que também foi num concurso. E o último foi o Festival de MPB daqui de Sorocaba, que teve o presidente Francis Haim. E eu fiquei entre os dez sinalistas com a música Poucas Horas. Olha, que bacana. Espero que você tenha muito sucesso na sua carreira. Obrigada, obrigada. Tá certo. O acesso fica por aqui. Para rever o programa, acesse nosso site www.tvsonocaba.com.br. O acesso fica por aqui. O acesso fica por aqui. O acesso fica por aqui. O acesso fica por aqui.